Imagina essa cama aí no seu quarto, você merece! E a Planejamento sabe disso, por isso ela tem qualidade, tem designs lindíssimos pra que você possa deixar sua casa linda e o seu quarto merece, você merece, a sua família merece. Mas não tem dinheiro, não tem problema, eles seguram o chequinho da entrada, olha, eles fazem negócio aqui pra que você possa levar o móvel que você tá sonhando aí pra sua casa. Qualidade pra você, estilo, você tem o seu estilo. Aqui na Planejamento você vai encontrar o móvel adequado para o seu estilo. Bom, aqui também você, além da facilidade de pagamento, você vai encontrar uma qualidade, porque na hora de comprar móveis a gente precisa de qualidade sim, porque a gente não pode estar comprando móveis a todo momento, não é mesmo? Tem que esperar um tempo pra trocar, então precisa de estrutura, de qualidade, de garantia, de previsão de entrega garantida e na Planejamento você tem tudo isso. E também o pessoal aqui da Planejamento, a diretoria, gostaria de desejar a você, cliente, você que acreditou no trabalho da Planejamento, você que comprou na Planejamento, um feliz 2000 pra você, um ano maravilhoso, cheio de paz, saúde, felicidade, dinheiro no bolso e uma casa muito bem bonita e decorada pela Planejamento. De segunda a sexta, das 9h30, às 20h, sábado e domingo, das 10h às 19h, nesta loja linda que eu tô gravando, que é a Avenida Salim para a Maluf 3007, no Tato a Pé, na Rua Cantagalo, 1886, e na Rua Joaquim Floriano, 931, no Itaim. Telefone 822-5909, é Planejamento, um encanto de loja.